E aí galera, meu nome é Thaís aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje você vai aprender como colocar um papel de parede no seu iPhone. Então acredito que esse tutorial ele vai ser um tutorial mais básico, né galera? Por exemplo, para as pessoas que compraram o seu iPhone recentemente, ainda estão aprendendo aí a mexer no sistema operacional. Há poucos dias eu não sabia mesmo trocar meu papel de parede porque eu sempre tive Android. Então acaba que é bem diferente, tá? Porque normalmente pelo Android a gente entra aqui no Fotos, a gente seleciona a nossa foto e a gente tem uma opção na própria foto de colocar ela como papel de parede. Eu não achei essa opção no iPhone, até o momento não localizei. Então se tiver alguém pode colocar também aí nos comentários, tá? Caso eu esteja errada, mas pela própria foto eu não encontrei nenhuma forma. Então o que a gente vai fazer para inserir aqui esse papel de parede no iPhone? Você não vai precisar de nenhum aplicativo extra, tá? A gente só vai entrar nos ajustes que vem a ser e aí as configurações do iPhone. Entrando nas configurações, a gente vai ter aqui algumas categorias, né? De configurações, a gente vai aí para a terceira caixinha, terceira categoria, que é essa categoria aqui que começa com geral, central de controle. E no iPhone a gente vai ter uma categoria chamada imagem de fundo, que é basicamente uma parte só para a gente trocar o fundo aqui da nossa tela de bloqueio e do nosso fundo de aplicativos, tá? Da nossa imagem de fundo do celular. Então a gente vai clicar nessa opção que está aqui, ó, a primeira que está aparecendo na tela, que é a imagem de fundo, o ícone azulzinho. E ele vai dar aqui para a gente duas opções. Escolher nova imagem de fundo e escurecer imagem de fundo. Então vamos clicar ali na primeira opção, que é escolher nova imagem de fundo. E o próprio iPhone ele vai te dar aqui três categorias diferentes para você inserir, que são fotos pré-programadas do iPhone, que são as dinâmicas. Opa! São as dinâmicas, você tem aí fotos estáticas também e você vai ter live, tá? Live é basicamente uma foto que se mexe um pouquinho, por assim dizer, tá? Então, basicamente, galera, você seleciona a foto que você quer, clica em definir, tá? Por exemplo, escolher essa roxa aqui, definir, e ele vai te perguntar se você quer só na tela de bloqueio, na tela de início ou em ambos. Vou colocar em ambos, por exemplo. E ele já define aqui o meu novo fundo de tela. Se você quer uma foto da galeria, você vai entrar aqui na mesma parte, ó, ali embaixo ele vai te dar acesso aos seus álbuns de foto, tá? Tenho aqui quatro álbuns de foto, né? Vou clicar em todas as fotos ou no álbum que você quer, vou selecionar a foto que eu quero. Ó, ele vai colocar, você vai poder enquadrar direitinho, aumentar ou diminuir, caso você queira. Ó, desse jeito aqui, bem enquadradinho. Ele vai te dar ali a hora e a data também para você pré-visualizar. Você vai clicar ali embaixo em definir, lembrando que a gente vai ter um botão ali de perspectiva e um botão de live foto, tá? Pressiona a tela para ver a animação. Então, essa é a animação que eu tenho aí, que é o que vai ficar visualizando, né, no meu fundo de tela. E você tem a opção perspectiva também, que é basicamente a melhor perspectiva da foto, tá? Então, vamos deixar essa de perspectiva, para mim tanto faz. Vou clicar em definir, em ambas ou na que você quiser e pronto. Tá feita a troca aqui do meu fundo de tela do iPhone e da tela de bloqueio também. Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.